Are you ready? Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha Fala galera, pois bem, estou a ser pra vocês um novo vídeo de Dead Rising 3 A última DLC das histórias não contadas Eu pensei que não teria Dead Rising 3 de novo no canal Eu até mencionei naquele vídeo que não era necessariamente para ter Dead Rising 3 no canal de novo Porque eram apenas aquelas 4 DLCs que a Capcom disse que iria sair Porém na E3 eles fizeram uma baita de uma brincadeira Principalmente com o que eles fazem com a franquise Street Fighter Que é sempre colocar alguma coisa, Hyper Edition, NEX ou qualquer outro nome ao fim de Street Fighter Para justificar uma nova versão E isso eles fizeram com Dead Rising, mas só de sacanagem Meio que eles fizeram uma brincadeira com eles mesmos E saiu essa DLC que se chama Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha E eu demorei 4 dias e 5 semanas para poder decorar esse nome aqui, maravilha E vamos que vamos então meu povo Vou pressionar o X aqui X bastante, já errei o começo do vídeo, tá ligado? É pressionar o X, tá ligado? Maluco burro Mas ok meu povo Então vocês já podem até ver a minha gamertag Essa gamertag eu jogo Dead Rising aí Então já está esse, vamos ver essa gamertag Se quiser adicionar aí, é vontade Na verdade acho que Eu não sei se já tem muita gente nessa conta Mas adicionar fica à vontade E vamos que vamos meu povo Eu ainda não joguei essa DLC nenhuma vez Eu ainda não vi vídeos sobre essa DLC nenhuma vez A não ser que apareceu lá na E3, né? Que foi aquela ceninha de entrada e tudo mais E só para deixar bem claro Essa DLC ela não está dublada em português no Brasil, tá? Ela não recebeu dublagem Então nós vamos jogar com as vozes do Nick, da Anne, do Chuck Todos eles em inglês, tá? Não vai dar para botar a dublagem deles Embora esses três personagens, né? Tirando o Frank West, que ele não aparece em Dead Rising 3 Esses três personagens foram dublados E eles não aparecem aqui com suas dublagens Só em inglês mesmo, ok? E esse jogo vai ser lá Eu acho que ele funciona estilo Final Fight da vida, tá ligado? Eu acredito que seja isso Porque eu ainda não joguei Eu não vi nada, etc, etc Então eu vou clicar em jogar agora Não sei nada É Inglot, Central City, Sunset Hills e Salfa Muda Então são quatro fases Provavelmente a gente deve ter algum chefão Deixa eu ver Tem, uma fase final Deve ser um chefão Então vamos começar então por Inglot E essa DLC é online, tá? Então a gente vai poder começar um novo jogo Em Inglot, provavelmente, né? Que é onde eu vou pesquisar aqui Para que eu possa de Inglot ir para Central City Central City para Sunset Hills Sunset Hills para Salfa Muda E assim nós teremos quatro ou cinco vídeos Que provavelmente vai ter o boss final Dessa série Dessa nova DLC de Dead Rising Que eu não sei como raios Eu vou abreviar o título Para não ficar esta porcaria De Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha Gigante no título, né? É, maravilha Mas ok Vamos que vamos então No distrito de Inglot Procurar a partida Ela é online, tá? Então aqui tem o número de jogadores Que vão jogar comigo Eu posso escolher aqui, ó Um, dois, três, quatro Mais quatro Não, só quatro É o máximo Eu vou deixar no padrão Que é quatro E vamos ver Porque vai ficar bem estilo arcade mesmo Então vamos deixar assim mesmo E vamos de uma vez Procurar a partida Procurar o jogo Pra poder passar a fase de Inglot Ir pra Central City Sunset Hills e Southamuda Numa boa nessa série E vamos que vamos Bora, meu povo Quando achar uma partida Eu volto Já vou Aqui vamos Pronto, pô Vai ser a tela de loading E a gente já tá entrando na sala Foi até bem rápido Pra poder encontrar Embora eu tenha procurado Uma com quatro jogadores Mas Sabe como é, né? Dead Rising Tem muita gente jogando ainda Você só pode ter uma arma de assistência Guardada de cada vez Tá, beleza E... Eu achei meio sem graça O fato de não ter vindo dublado Beleza que ele tá além Já dali em português Mas Pô, Dead Rising 3 Ele vendeu horrores Aqui, tá ligado? Ele vendeu muito do Brasil E mesmo assim Não veio dublado Eu fiquei meio triste Ah, beleza então Ah, tem outros personagens aqui Beleza, a gente tem O Shoma Sawamura Deixa eu ver Estão escolhendo lá também Ah, que da hora, mano Ah, só posso escolher eles assim Não posso pegar eles com outras roupas Tá, eu vou então Em homenagem a série Dead Rising 3 Eu vou com o Nick então Nick Rimmels Nick Rimmels Que fica em inglês Que... Fantasia B Vamos botar Fantasia B Deixa assim Fantasia B O Nick tem os stats dele ali E tal E já já vai começar a partida Trocou, trocou Pegou o Chuck? Ele trocou no final não O Franco West, eu acho Um jogador saiu Restante, blá 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 Ah, puta que pariu Sai não, véi E aí Vai ficar só eu E o Shoma Sawamura O Horselips Vamos lá, 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 Horselips Beleza, vamos embora então Boa sorte, heróis Boa sorte, heróis Provavelmente Pode entrar pessoas No meio da sala, tá É muito provável Que isso vá acontecer Round 1 E é bastante normal Matar 50 zumbis Beleza A partir de aí que eu tô No round 1 Haha, que da hora Que ficou o gráfico, velho Nossa, o gráfico ficou Muito louco, véi Nossa, ficou muito bonito, véi Vamos lá então Vamos, Horselips Vamos lá, Horselips Quer ver se eu lembro De alguns comandos Do Dead Rising, né Que tá uma maravilha Nossa, olha os efeitos Que eles colocaram, véi Nossa, os efeitos Meu Deus Ficou muito diferente Do Dead Rising normal Sai Até o giro que o Nick dá Aqui tá bem diferente Eu não vou poder pegar Só quando eu precisar de vida Vamos continuar matando Os zumbis aqui, vai Falta só mais um Pronto Chegaram ao cemitério É o nosso novo objetivo Então funciona Desse mesmo jeito, pô Como vocês estão vendo agora A gente vai andando Vai matando os zumbis Pegando armas Provavelmente mais pra frente E assim que a funcionança Da DLC É uma DLC bem da zoeira mesmo Mas é bem criativa Aqui, acho que conserta A minha Não, vou pegar veículo Eu achei que seria Pra consertar a minha arma Por causa do símbolozinho ali Vai Símbolozinho A lá Twisted Metal, né Da ferramentazinha Achei que consertaria A minha arma Mas vamos que vamos Isso aqui é pra pegar O veículo mesmo E não é uma disputa Entre eu e ele não, tá, povo Isso aqui é A gente tá junto mesmo Esse aqui Esse S Opa, boa Eu tenho que chegar Até aquela ponta Nossa Ô, louco Essa moto virou Que foi uma maravilha, hein Porra Deu uma virada bisonha agora Só apertei um pouquinho Virou um monte Ô Tem que entrar no cemitério Tá, eu tô com um bagulho Do super ali Ativado com RB Deixa eu ver o que essa porra faz Deixa eu sair do veículo E apertar RB pra ver Ô Ô Caramba, isso é muito da hora, velho Que nem tá jogando Com mais pessoas, velho Deixa eu ficar segurando O que acontece Ô Eu gastei mais a barra Aí eu peguei aquela roupa lá Do dragão, né Que a gente pega na campanha mesmo Do jogo Cara, tem que matar 750 agora Tá, cadê o Horslips Horslips Onde é que você tá? Tipo, eu devo estar atrapalhando Pra cacete o cara, tá O cara tava no cemitério já E eu fiquei aqui, tá Matando zumbis daqui Ele fez o caminho contrário Ele E meu veículo sumiu Porque ele chegou lá E meu veículo sumiu Que maravilha Não tá sendo uma lástima Por aqui eu não vou conseguir entrar De qualquer forma Vou tentar, mas Eu acho que aqui não vai dar pra entrar, né Dá, dá pra entrar Beleza, tá vambora por aqui Deixa eu aumentar um pouquinho Minha vida Deixa eu pegar aqui O que que isso aqui faz Oh Vamos só arrumar uns power-ups Mais legais aqui, vai Vai ser um testando power-ups Na vida Quero um veículo novo Please, alguma coisa da hora Oh Se é alguma coisa da hora, véi Ela capeta dele pra ele ser bull, véi É a moto A moto principal Desse choque bonito Cheguei, Horslips Meu filho Cheguei, véi Ih, ele tá assim também Meu Deus do céu Agora não tem pra zumbi nenhum Nesse aqui, Jesus Meu Deus Quer matar, tá Puta, que pariu Agora pegar esses 750 Vai ser fácil Ainda mais no cemitério Que é o lugar que se consente Um monte de zumbi Opa Gostei desse símbolo, hein Gostei desse símbolo O que que faz? O que que faz? Tá, eu pedi um helicóptero Que foda, mano Nossa, que foda, né Eu tenho que ver pra poder Jogar isso aqui com alguns colegas meus No online Eu até ia tentar jogar com o Sinks Que o Sinks pegou, né Pra quem não conhece o canal do Sinks Eu vou deixar na descrição aí Pra quem não conhece O Mino Sonks por aí E o Sonks Mino Sonks Conseguimos limpar Ele comprou também Essa DLC Só que é um pouco complicado Jogar com ele Porque ele mora no Japão E a queda de conexão é Constante entre eu e ele No Dead Rising só, né Eu fiquei bem abaixo do Do Horslips Ele ficou em primeiro isolado Ah, beleza Eu vou tentar ver se eu consigo Trazer algum vídeo Depois que eu terminar Essa série das quatro fases, né Eu consigo trazer algum vídeo Jogando com alguns amigos, né Porque tem até quatro espaços Mas Tá aí, essa foi a primeira parte Em Ingleton Conseguimos alguns power-ups Ah, não tem mais ainda Destruí os geradores Beleza, vamos lá então É, seria meio esquisito Se só fosse isso Tem que ajudar meus amigos Jogando e mexendo Dá um descontinho, né? Estou jogando pela primeira vez Então pode rolar algumas cagadas Sabe como é que é, né? O cara aqui tá querendo Ir de boa ainda Querendo aprender como é que joga De boa Esta DLC Vamos ver se consigo arrancar um bom dano Opa, foi bom, muito bom Pra destruir a sequência Espera que ele não exploda Que nem na campanha do Dead Rising 3 Você precisa destruir alguma coisa Quando você chegar perto Ela explode E tira uma metade do HP Pronto, foi pro saco Conseguimos Um já foi pro saco Opa, opa Deixa eu pegar alguma coisinha aqui Só pra apertar minha vida de novo Vou pegar a vida cheia Tá beleza Tem algum power up aqui dentro? Eu vi que tinha um Aqui, ó O que que é essa pôrra aqui? Flipperama e Street Fighter encontrado Devo ganhar alguma Customização de personagem com isso Sai, sai, sai O efeito que eu tomo porrada Ficou muito da hora, velho Sério, ficou muito show, velho Opa, opa Alguma coisa boa, please Opa, opa Deixa eu ver O que eu consigo Indo pra cá Cadê a direção do próximo Cadê a direção do próximo Deixa eu pegar ele Ligar essa porcaria da vez Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Pega, pega, pega Pega, pega, pega Embora eu ache que esteja no mapa de qualquer forma Sai daqui, porra! Chata! Nossa, pegou fogo, velho Sai, sai Onde é que fica essa droga? Gerador Vai, Nick Eu queria tentar com outro personagem, velho Porque, porra, só esse aqui tá... Só o Nick normal tá um pouco sem graça Tá lá em cima, tá vendo? Ele fez um puta caminho por dentro do museu Pra poder pegar lado Acho que ele está destruindo já, tá quase acabando já E onde é que fica o próximo? Já acabou a gente? E os quatro já? Não, o cara é mito demais, velho Isso é louco, velho Isso é louco, para com isso Cira a porta da garagem A garagem... É da Honda essa? Sai! Não, não é da Honda Não é da Honda sim É aqui que a gente começa Sai, fura! Deixa eu ver o que isso aqui faz Oh! Que da hora, vai batendo por mim Deixa eu ver aqui E começar a destruir isso aqui também Ai, permão! Quebra! Quebrei! Vai lá Matar aqui entre os zumbis Agora fica de boa Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Tá de boa Moedas Moedas Gira Tem isso? Eu consigo fazer o Hyper Mode aqui dentro? Deixa eu ver Vou apertar o RB aqui Não, achei que mudava Tipo, dentro do carro Queria ter Um modo diferente ali Quando você usa o RB, né? Fira-se que eu tô um tempo Anima, mas Caramba Oh, a câmera tem que acompanhar, velho Não é que nem na campanha, não? A câmera tem que acompanhar A mira do carro Aí, pô Caramba, ele esfriu muito os zumbis Vou tomar um pau pra ele de novo Clear! Limpamos mais uma área Nossa, ele fez 169, entendeu? Ah, mas eu fui quase 151, pô Pela diferença da primeira vez, né? Primeira vez foi meio pior, né? Mas a gente tá em dupla aqui A única coisa que a gente compete em relação a isso é Na pontuação final, mas Aqui é cooperativo mesmo Um ajuda o outro e tal Beleza, então Com o Shoma, o Horslips Fez 263 mil E eu fiz 210 mil com o Nick Ramos Rodada de bônus Destruindo o carro Que sensacional Ai, que foda, velho Que foda, mano Que foda Caramba, deu um dano muito podre, velho Puta que varia, que foda Ai, 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 velho Isso aqui jogar com amigos vai ser sensacional, velho Sensacional Caramba, ele tem umas armas muito loucas, velho Porra, minhas armas são todas cagadas Minhas armas são todas as normais Ele usa uns golpes foda, tá ligado? Vamos, Nick Quebra, quebra Quebra, Nick Vai Você perdeu a conexão com a Xbox Live? Confira a conexão de rede e tenta de novo Agora você vai jogar offline Tchau, Horslips Tchau Obrigado Esse é o poder da GBT Ih, hi Ela não conseguiu acreditar, velho A internet caiu, velho Tá de brincadeira, mano Ai, pelo menos tem uma do offline, né? Já tá bom, já Já tá bom Ai, ai, ai Já voltou Aí, pronto Voltou Olha que bom A internet só caiu e já voltou Ai, 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 velho Cai, hein, povo Tirei em primeiro Chupa Voltaram fora desta cidade Vou levar meus amigos comigo Mas eles já foram embora, Nick Desculpa aí, velho Eles acabaram de sair E por quê? Sabe o que é? A conexão acabou Resgataram os sobreviventes Agora eu tô sozinho, povo Ai, ai, ai Vambora então Sozinho nesta bagaça Aí eu consigo ir bão aqui Eu consigo destruir Moedas Beleza Deixa eu salvar primeiro Esse aqui que tá mais próximo Vamos lá ver como é que a gente consegue Indo pra lá Me dá um power up Sai Toma, toma, toma Nossa, a velocidade aumenta muito, velho Muito foda isso Opa, vamos salvar isso aqui Salva o Hippo Pronto, Hippo, te salvei Vambora Já que o Hippo tá salvo Tem a vendinha aqui Não dá pra passar pra lá? Beleza, então Tem só pra esse lado Velocidade também aumenta um pouquinho também Quando eu faço isso aqui Além do dano Em si, na velocidade dos próprios golpes A velocidade do Nick aumenta também Pô, até agora eu tô me divertindo bastante, cara Não sei como é que é pra assistir, mas Pra jogar é muito divertido essa porra Vou pegar a moedinha aqui Tem mais um lá na frente Vou tentar pegar a moeda aqui Nossa, ficou muito foda o que eles fizeram com o jogo A mudança drástica que eles fizeram com o jogo Pra ficar esse estilo, mano Ficou muito bom, velho Muito bom, velho Ai, ai, ai Dead Rising 3 é um jogo muito divertido, velho Puta que pariu, velho Bora, 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 bora Pra mim atualmente Agora já não é mais exclusivo, né Que vai ser na PC, mas Até então era o melhor exclusivo de One Pra mim ainda, porque Tanto que veio um amigo meu aqui em casa Que nem gosta muito de Xbox e companhia, né Tem essas manias E ficou jogando Dead Rising Por mais de 4 horas, assim Sem parar, porque O jogo é muito foda, velho É muito divertido de jogar Ele é diferenciado em relação a outros Ele é diferenciado No One ele é esse Mano, ele se sentiu em casa Ficou muito bom Sai, sai, sai Tá, vamos pegar aqui já A gente vai pegar carro aqui Nossa, que foda, velho O que eles fazem, velho Meu Deus do céu, velho Mano, eles não esquecem de nada, velho Ficou muito criativo, mano Puta que pariu, velho Nossa, cara Que foda que ficou, velho Tá, tá, vamos lá Vamos lá, tem uma aqui dentro Peraí, tem uma granadeira ali, ó Um dispara-missas, na verdade Vambora Aqui Toma Nossa, me empurrou ainda É, em Dead Rising 3 normal O carro já tinha explodido Percebam o que acontece Ai, quebrou Caiu só 3 tiros, querido Agora tem que fazer tudo sozinho Sem problema E é de tempo, tá ligado Eu não quero carro, não Sai Tem que só salvar o cara e já era A gente tem aqui de mão Nada Vamos salvar, então, vai Na cozinha É na cozinha Salve você, mulher Mais 10 mil pontos Sai da porta Ha, ha Tem um ali na frente também Só mais dois, só mais dois Só mais dois É, não Vários ainda Meu Deus do céu Tem um monte ainda Ih, vai ser complicado Acho que tá achado Tem um zumbi com uma bomba na cabeça Trai que nem eu não gostei Vai explodir em mim aquela bola Sai É, realmente Eu não tô mudando agora Tipo, quando eu taco com a O míssil bem na minha frente É isso Eu taquei o bagulho Só que quando eu explodo O míssil bem na minha frente Eu não Não sou jogado pra trás Como é no Dead Rising normal, né Isso é muito bom Facilita demais Pra Não perder tempo, né Já que o bagulho é Com seu principal elemento Tempo Vai, 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 vai Nick, vai, Nick, vai, Nick Tem um em cima no telhado Tá ligado? Ô, meu filho Desce daí Pelo amor de Deus Peguei essa aqui no banheiro Nada ao quarto Beleza Deixa eu ver se consigo aqui Super Armor Que não mudou nada em mim Apenas o capacete Tá, eu vou subir nessa porra aí Tem um carro ali Deixa eu ver se consigo pelo carro Já vai, Helm Já é, Helm Não vai por aqui, não dá Tem que ser lá pelo capô Sai Suas porra louca de tempo Vaza Puta que pariu Não vou conseguir nem ir fudendo Vai ficar a gente pra trás Ô, só com um É complicado a situação aí, velho Só com um é bem complicado Tá, não precisa ir do capô Por aqui, não Uma, salva, salva, salva Oito Oito de nove Beleza Só falta mais um Aqui lá na frente Toma que eu não seja Num local difícil de pegar Vou ter que entrar aqui Aí que a gente enfrenta A gordona lá Do modo história Que bugou pra mim Que eu fiz o vídeo do bug Sai, 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 sai Ai, não é aqui dentro? Tem que ser aqui dentro É aqui dentro É aqui dentro Aê Ih Ih Resgatamos todos Olha lá, tem que matar Um monte de zumbi provavelmente Pô, acabou Acabou Clear Esse é o nosso único objetivo Nick wins Ah, para, né, velho Eu competindo com qualquer outro Sou campeão aqui Esse forte maravilhoso aí Cheio de personagens Não Que droga Vou tentar fazer com mais gente Da próxima vez, velho Porra Não acredito, velho Ficou meio eu bosta Jogando sozinho, né A beleza 121 Conseguimos 413 mil pontos Consegui algum bônus no final Ou isso foi o máximo Foi o máximo Beleza Vou dar falta de salve Mais amigos comigo Beleza, então agora só falta Chegar na rodovia Vambora então, vai Pegar um veículo E agora vambora Só chegar na rodovia E já era Esse é o nosso objetivo E o Gondon Uou Que da hora, hein Deixa eu ver se eu consigo um carro melhor Tipo um carro Deixa eu ver Ah, sim Eu tava sentado Ah, beleza, né Obrigado, jogo Obrigado Foi dessa mágica do milênio Que eu não tenho ideia de como é que você fez Virou o meu carro do nada Eu tô sentado no vento Tá vendo Maravilha isso aqui Você vê que ficou bem bonito até ali Ô, linda Pô, e pior que Acho que segue meus upgrades aqui Não segue não Porque, pô O carro tá virando como se meu upgrade Tivesse no máximo Tá vendo Cara, me dá um carro bom, velho Ah, me dá um carro bom Ah, para de me dar só esse carro É só esse carro O que tem? Que bosta Queria um carro aqui melhor Passo aqui Tem que passar andando NOOOOOO Vem, seu porra louca Vem Ancar o teu dano inteiro, rapá Vambora nessa droga Vem Vem, agora ferrou, galera Agora danou-se, pessoal Não, danou-se nada Toma que eu já recarreguei de novo O foda é que eu ainda tô testando muito os power-ups ainda, né Eu nem sabia que esse barril Eu devo ter pegado já nesse vídeo Mas eu não tinha prestado atenção que ele Faria, fazer isso, né Que a gente conseguia Pegar, pegar a moeda Que a gente conseguia Restabelecer o nosso super ali Ó, peguei de novo Beleza, vambora Dá pra seguir reto aqui ou não? Não é reto? Tem que acabar com todos os zumbis, hein Tá, então beleza Tem mais quatro, né Clear Não, não tem Eu só tenho que acabar com eles Ok Chegamos à rodovia Depois de passar por aquele zumbi Bem de boa Mais 23 mil Mais 100 mil Bônus perfeito Mais mil, na verdade Mais 100 mil não Na parte do perfeito E vamos ver Quando que a gente termina no final Com a nossa pontuação total Acho que isso aqui seria o último estágio De Inglinton Mas é bem grande até Na sua frente, Shoma Coitada, já não tá mais aqui O horse lips Olha o horse lips Ficou jogando sozinho lá também Desde o carro pra cá Ok, então Conseguimos de boa 522 mil pontos Meio milhão de pontos E a pontuação da equipe D Porque eu não tinha equipe Né Um pequeno detalhe Agora você vai voltar ao menu principal Seu progresso de jogo foi salvo Ok, então E é isso, meu povo Esse foi o primeiro vídeo Deixe nos comentários Com qual personagem vocês queiram Que eu jogue agora Sendo a Anne O Chuck E o Frank West Que são os únicos que a gente tem por agora Que eu acabei de ir, né Porque eu não liberei mais nenhum Eu podia ter feito essa série Com mais personagens Mas Eu queria ter essa de primeira impressão De jogar pela primeira vez e tal Porque eu acho mais divertido assim Então como eu falei Pode ter outros vídeos Jogando com alguns amigos Se eu conseguir me conectar a eles Porque tá um pouco complicado Pra poder jogar essa DLC Eu trago jogando com os personagens Mais massas Mais da hora e tal E é isso, meu povo É isso que eu queria dizer pra vocês Voltamos ao menu Espero que vocês tenham gostado De mais Este vídeo de Dead Rising Aqui no canal Com esta nova DLC Que era a Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de apoiar Esta série aí embaixo Com o seu gostei A sua avaliação positiva É muito, mas muito importante mesmo Então se possível Deixe o seu gostei aí embaixo Ele é de grande importância Pra mim E me incentiva demais A saber que vocês querem Que eu traga os novos vídeos Dessa série E também pra postar as outras séries Aqui no canal Ou seja É um grande combustível de ânimo Pra que eu continue a postar Em ambos os meus canais Então se possível Deixe o seu gostei aí embaixo Deixe o seu comentário também Sobre qualquer coisa Que você queira comentar E é isso, meu povo Bonito e povo cheiroso Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado